Pssiu! Deixa eu te contar um negócio. Sabe o meu neto Pedro? O do financeiro? Então? O cara resolveu mudar. Radical mesmo. Parece que ele vai sair e vai virar. Virou a cabeça. Agora ele inventou o dia. Bom, já deu de fofoca, né? Eu vou te contar o melhor negócio que eu fiz. Empreender. Virei empresário e sim, tá dando muito certo. O segredo é saber começar bem. Faça como eu e procure o Sebrae mais próximo. E você? Bora empreender? Conte com o Sebrae MS.